Olá pessoal do YouTube, Brasil da R Portas Acessórios Hoje eu estou aqui com a fechadura manual do Corsa 2 Esse aqui é da porta dianteira lá direito Do Corsa 2 Que também tem os mesmos aspectos aí do Astra Quero mostrar pra vocês como montar essas peças aqui Essas duas pecinhas aqui O detalhe que eu quero mostrar aqui É que essa aqui vai por baixo Ali ela encaixa na mola Pra dar pressão Ela vai por baixo E essa outra aqui, que é a grande dificuldade Ela encaixa uma na outra Vocês estão vendo aqui que essa aqui tem o chão furado aqui É um corte E a de baixo também Então como que você faz? Você coloca essa aqui Em conjunto com essa outra aqui que vai em cima Essa aqui ela pega por trás aqui Pra poder fazer o abrimento A perninha dela E ela entra dentro do corte dessa aqui A gente já quebrou muita cabeça Tentando colocar ela por cima E o que que acontece? Como ela é? Vocês podem perceber ali Que ela tem um Deixa eu ver se é difícil vocês verem Olha lá Ela tem um vão Ela acaba pegando em cima dessa aqui Então pra ela dar certo Você tem que colocar ela por baixo Mas porém Essa parte aqui por cima Ela por cima aqui Ok? Por cima E ali por baixo Beleza? Depois vocês vêm com o pino Coloca